Alegria para você, a nossa casa querida, com felicidade, muito jovem de vida, agradeço a você, a nossa casa querida, com felicidade, muito jovem de vida. Alegria para você, a nossa casa querida, com felicidade, muito jovem de vida, com felicidade, muito jovem de vida. Eu queimou o Camilo. Eu queimou o Camilo. Mataram. De novo parabéns. De novo parabéns. O meu povo.